Fala povo de Cubana Khan, eu sou o Guilherme Sarda, hoje é dia 26 de maio, segunda-feira, então vamos lá para mais um Checkpoint conferir as notícias dos videojuegos de hoje. Segundo Dona Braba, para muitos, mais a gente já começa nas notícias gamiferas com o Scorpion chegando no teleporte. A gente já viu muitos casos de incêndios causados por aparelho eletrônico, inclusive por causa do iPhone, mas parece que o trailer que foi vítima dessa vez de um inocente e de um humilde Wii, que resolveu dar um... O acidente rolou na cidade de Colorado Springs com o Trevor Pellegrin. O Trevor costumava lá jogar o console de vez em quando com seus irmãos, também assistia um Netflixzinho, aí no fim de semana ele desligou o console, saiu para uma reunião e foi avisado por um vizinho que o trailer que ele morava estava on fire, man. Your trailer's on fire! Não dá nem para zoar com uma tragédia dessa, né? De qualquer forma, o nosso brother Trevor tem seguro, já começou uma investigação e os bombeiros da cidade também estão quase certos que foi uma combustão do Wii. A Nintendo já foi notificada, mas infelizmente não respondeu aos chamados nem da vítima, nem do canal de televisão que fez uma matéria do acidente. Ô Nintendo, dá uma luz pro rapaz aí! Cadê o Flood do Super Mario Sunshine quando a gente precisa dele? Need for Speed, For Speed Need, Need Speed For... Se você é fã da franquia, a gente tá bombando de notícia. Mas fala aí, você já assistiu o filme? O diretor da Ghost Games, que tá responsável pelo reboot do novo jogo, viu o filme também. E se pá, ele achou meio páia. Em entrevista a GameSpot, Marcos Nilsson, diretor do novo jogo, comentou que acha que o filme estrelado por Aaron Paul e Michael Keaton não conseguiu captar tudo que a franquia pode oferecer. Ele acredita que a emoção da corrida, o pé na tábua e sangue no zóio da direção agressiva estavam lá. Mas que o cinema ainda não mostrou para os espectadores tudo que a marca Need for Speed pode ser. Eu não sei o que vocês acham, mas com a continuação da franquia no cinema já confirmada, me parece que o Marcos aí quer participar mais de perto da produção do longa-metragem e mandou aquele velho pedido de... Ô meu, chameu aí, meu. Eu mando te salvar o segundo filme, vou salvar o segundo filme pra vocês. Chameu aí, liga pra nós, nós faz jogo, nós faz filme, nós tem 3DO, nós que gira a NFS. Deixa eu salvar o filme, deixa aí, vai. Chama eu, chama eu. Tretas de DLC. Dois homens entram. Um homens sai. A gente comentou aí na semana passada que tá rolando alguns problemas e algumas confusões entre os compradores dos DLCs do Mortal Kombat X. E a peleja continua. Ó, é até complicado de entender. Então vamos lá. Junto com o Mortal Kombat X, estava em pré-venda o Kombat Pack. Em vários anúncios espalhados pela internet e pelos próprios consoles, o Kombat Pack seria também um Season Pass. Na maioria dos pacotes de DLC, o Season Pass te dá direito a todos os DLCs daquela temporada. Mas agora a Warner veio falar que o Kombat Pack não é um Season Pass e não inclui todos os DLCs que devem ser comprados além do Kombat Pack. Se você pagou pelo Kombat Pack, segundo a Warner, ele deve incluir os pacotes Ultimate Horror, que libera o Jason, Classic Pack número 1, liberando a Tanya, The Predator para o Predador e Classic Pack número 2 para o Tremor. Todos os DLCs restantes terão que ser pagos a mais. Vixi! Rolou propaganda enganosa? Garotearam na divulgação? Ou será que foi apenas vacilo de amador na hora do cadastro dos anúncios? Quem aí comprou o Kombat Pack e tá junto com toda essa galera que esperava pelo Season Pass e algum dos anúncios? Cês tão se sentindo traídos pelo anúncio do Kombat Pack? Nossa, galera do Baixa Aqui Jogues, The Witcher 3, esse jogo tá sensacional. Eu tô esmirilhando aqui no meu PC, pá, aquele vídeo, mil frames, pá. Nossa, tô aqui no meu Play 4. Tá todo mundo ficando maluco com o The Witcher 3, né? Todo mundo curtindo a série, mas olha só, esse é o terceiro capítulo da franquia. E a gente teve informações de um alfa do The Witcher 1, e poderia ter sido bem diferente. Lá em 2002, surgia a primeira demo do game, e o jogo tava mais pra Diablo do que pra Witcher. O combate era no estilo point and click, e o protagonista nem era nosso agora famoso Geralt. Além de tudo isso, não havia qualquer tipo de evolução de personagem ou outros elementos de RPG, então tudo era um simples jogo de ação. Muitas das limitações se devem ao fato de que a CD Projekt Red usava a engine de um game em primeira pessoa chamado Mortar, lá de 1999. No fim das contas, a ideia foi abandonada em 2003, e a equipe começou a trabalhar do zero em uma outra abordagem. Ainda bem, CD Projekt, ainda bem. Se você curtiu o reboot de Tomb Raider, você deve estar um pouco ansioso pelo lançamento de Rise of the Tomb Raider. Nossa, Sarda, mas é Tomb Raider ou é Tomb Raider? Aqui no BJ a gente respeita todas as etnias de pronúncia. Mas então, galera, o lançamento do Rise of the Tomb Raider seria, será, exclusivo temporariamente para o Xbox, mas parece que mais uma vez teve confusão na divulgação dessa exclusividade. Dessa vez, foi a página oficial do Xbox na Austrália, que postou que o novo título da franquia Tomb Raider seria exclusivo, exclusivo mesmo, ao Xbox One e Xbox 360. Aí a galera do Play 4 falou, what? What the? Ma que? E lá vieram os mestres da própria Microsoft e também da Crystal Dynamics repetir e clarificar Rise of the Tomb Raider é um exclusivo temporário do Xbox One e 360. Não deram mais detalhes, mas a informação oficial continua. Sai primeiro no console da Microsoft, fica um tempo lá e depois o jogo será liberto para correr pelos coloridos campos de outras plataformas, trazendo alegria para donos dos outros videogames. Relaxem a paçoca, fãs do Tomb sem Xbox, vocês vão poder jogar também, mesmo que ainda faltem detalhes e esteja sobrando confusão. Nossa, Sarda, mas já tem notícia aí do PlayStation 5, cara? Que notícia bombástica, meu Deus do céu! Bom, pessoal, sempre que um videogame é colocado no mercado, eles já começam a trabalhar na próxima geração de console. Só que agora a Sony colocou para a contratação a vaga de um profissional que vai trabalhar no desenvolvimento do PlayStation 5. Ah, mas não tem nome confirmado ainda, como é que vocês podem falar com a PlayStation 5? Bom, realmente a gente não tem nome confirmado ainda, então a gente vai chamar ele de Paulinho. Foi divulgada pela Sony Computer Entertainment of America, uma vaga de trabalho para um programador sênior, que será envolvido com a pesquisa e desenvolvimento do sistema de jogos de próxima geração da Sony. É um cargo de alta importância, então se você se interessou, se liga aí em algumas das exigências. 6 anos de experiência no mercado, experiência com consoles das duas últimas gerações, um jogo publicado, bacharel em áreas relacionadas ou um currículo relevante em projetos de tecnologia, amplo domínio de mecânicas de jogo e a lista continua. O primeiro objetivo desse profissional será desenvolver um jogo teste de pesquisa para demonstrar conceitos importantes da próxima geração. Temos aí uma das primeiras notícias fortes da próxima geração, mas que já deixa todos nós muito ansiosos pela vinda do nosso pequeno e querido Paulinho. A Slightly Mad surpreendeu todo mundo com a qualidade do seu Project Cars lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC. E vai surpreender ainda muito mais com a versão do Wii U. Ou não, né? Pera aí que parece que está rolando uns problemas técnicos sérios com o desenvolvimento para a plataforma da Nintendo. Ian Bell, chefe do estúdio, foi bem sincero e disse que a versão do Wii U está rodando a 23 frames e em 720p. E que o time está esperando e torcendo pelo anúncio de um novo hardware da Nintendo na E3. Ô, louco, mas já? Caso isso não aconteça, a equipe vai ter que diminuir bastante a qualidade visual do game e mesmo assim fazer ele rodar a 30 quadros por segundo deve dar bastante trabalho. Agora a gente nem sabe se o jogo realmente vai sair ou se a Slightly Mad vai acabar cancelando o projeto. Uma pena, já que seria uma excelente adição para a biblioteca da galera que tem um Wii U. Se você acompanha a tecnologia, sempre tem um projeto maluco pela net afora. Mas o nível de maluquice desse é mais de 8 mil. Tem um pessoal desenvolvendo um novo videogame de mesa baseado em cartucho. Algo que a gente já não via aí há mais de 20 anos. O Nintendo 64 foi o último grande console de mesa a ter cartuchos como sua principal mídia. E agora o editor-chefe da Retro Magazine, Mike Kennedy, está encabeçando o projeto do Retro VGS. Ele não vai seguir os moldes do Retro 5 ou de vários outros consoles clones que rodam jogos de videogame antigos, não. A ideia do VGS é ter jogos totalmente novos em cartuchos. Dentre muitas das curiosidades do VGS está o seu formato. A equipe comprou os moldes do antigo Jaguar e a carcaça vai ser exatamente a mesma do aparelho lançado pela Atari. Já os controles também devem acertar placas genéricas USB e aquelas também de 9 pinos, como a entrada do Atari 2600, Master System, Mega Drive e tantos outros. Existem poucas notícias do VGS, dos parceiros e até mesmo dos jogos já lançados. As imagens que vocês estão vendo aí são de um dos poucos títulos em estágio alfa para a plataforma. The Adventures of Tiny Night. E aí galera, o que vocês acham de um projeto tão, tão, tão retrô assim? Foram poucas informações divulgadas até agora do console, então fica até difícil de julgar. Ainda mais só com esse jogo alfa, né? Eu por enquanto vou ficar em cima do muro esperando mais informações desse novo, velho, velho novo Atari, que não é Jaguar, mas é ao mesmo tempo. Já que eles mesmos estão segurando bastante informação, então fica até difícil de julgar aí o quão retrô e o quão legal vai ser esse projeto do Retro VGS. Então é isso aí, esse foi o Checkpoint de hoje. Muito obrigado por estar com a gente acompanhando as principais notícias do dia. Por favor, sempre se lembrando de deixar o seu joinha aí para curtir o vídeo e fortalecer o nosso canal e se inscrever também para sempre ficar por dentro das últimas informações do mundo dos videojuegos e da tecnologia. Valeu galera, meu nome é Guilherme Sarda e até o próximo Checkpoint. E até o próximo vídeo.